A atenção de todo o país se volta para Brasília neste domingo. Na Câmara Federal acontece a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os debates sobre o impeachment entre os deputados federais já começaram e invadiram a madrugada. Como a disputa de votos está acirrada e muitos parlamentares estão indecisos, a população se mobiliza para acompanhar essa votação. Aqui em Sergipe, a partir das duas da tarde, tem manifestações no Mirante da 13 de julho e nos arcos da Orla da Talaia. Um dos organizadores das manifestações que apoiam a aprovação do impeachment reforça que a presidente Dilma Rousseff cometeu crimes graves. Que foram as pedraladas fiscais e a emissão de créditos parlamentares, que foi o quê? Ela mentiu de que o governo tinha dinheiro, mas não tinha. E por isso o país passou por uma falsa ideia de boa situação, as pessoas votaram nela. E chegou-se a realidade de que o país já estava numa crise econômica séria. E entende que caso o impeachment seja aprovado na Câmara Federal, as mobilizações em favor da democracia vão continuar. Para acompanhar a votação que acontece neste domingo, o arquiteto convoca a população para se reunir no Mirante da 13 de julho. Os deputados de Sergipe ainda estão meio indecisos, então a gente precisa fazer volume para mostrar para eles que nós queremos sim o impeachment. Não vai ter golpe. Já as pessoas que acham que o impeachment é um golpe, defendem a presidente do que foi dito como crime. Se fosse dar impeachment para todo mundo que fez pedalada com a manobra contábil, ia sair muitos governadores, muitos prefeitos do Brasil. Isso é uma prática que até o presidente dos Estados Unidos fez recentemente. E também convida a população para comparecer aos arcos da orla, onde estarão reunidos neste domingo. Amanhã a gente vai estar aqui com outro espírito, espírito de celebração. Eu acho que a gente precisa trazer para as pessoas essa sensação de que o país está amadurecendo. A gente passou por um processo difícil de superação de uma ditadura. E a gente está amadurecendo democraticamente e a gente tem que festejar esse direito que a gente tem de votar, de escolher o nosso presidente. Se não for um bom governo, no outro a gente tira.